Fala galera do canal, WWE em geral aqui é o Zé, sou eu trazendo pra vocês mais um vídeo, galera Sejam bem-vindos a mais um Long News pra falarmos sobre as principais notícias do mundo da WWE, do Westling Então sem mais delongas, você deixa o like, 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 se inscreva no canal se você não é inscrito E vamos nessa gente, patrocinadores do canal, a Tim Celere Duval Não, não vou falar de novo, é uma piada que começa a ficar chato, né? Tim Celere Duval Link na descrição pra você conferir o Tecmo de Kickbox e Mai Tai pra crianças e adolescentes Vá lá no Instagram dele, principalmente, onde ele posta esses trechos Plano cinema do canal disponível, apenas 2,80 via Pix O Pix é esse QR Code, o e-mail, manda um comentário no mesmo e-mail pra poder entrar em contato Gente, ó, seguinte, tivemos o All Elite Collision, né? O Collison, nesse último sábado, a estreia desse novo show aí da All Elite Wrestling, né? O retorno do CM Punk, inclusive o show foi em Chicago Teve várias atrações Vamos falar a respeito do que rolou nele, né? Porque, como vocês estão vendo aí, o Andrade teve seu combate contra o Buddy Matthews, né? E chamou atenção porque ele fez o figurante ali, estilo a sua exposita Charlotte Flair, né? E você vê que ele fez, mas ele fez com uma dificuldade Aí tá a imagem, né? Congelada Mas se você pega o vídeo dele fazendo essa chave, ele não consegue ficar ali, tipo, 3 segundos Ele sofre pra conseguir fazer essa chave O que mostra quanto a Charlotte é atlética, né? Ela faz uma facilidade que o Andrade ali conseguiu se matar Tem muito mais a ver com a forma que você prepara ali, né? Esse movimento Eu já fiz já uns treinamentos já em Kung Fu de movimentos com perna Que, cara, parece simples Mas, mano, é difícil demais Você tem que ter uma versatilidade muito boa Não tem a ver com força É incômodo que rola, cara O Brewhite sabe fazer isso, né? O caranguejo Ele anda ainda de costas um tempão E ele é todo gordão, pra você ter ideia Então, versatilidade, às vezes, não tem a ver com Muito a ver com peso E nem com força É técnica, cara Que coisa Mas ele ganha Aí depois vai cumprimentar o Buddy Matthews E aí os caras da House of Black Dão uma surra nele Ele retornou, então, aí Depois de um longo tempo fora A gente teve o Luchasaurus Derrotando o Ward Law E conquistando o título da TNT ali Com a ajuda do Christian Que atacou o juiz e tal E o Christian depois levanta o título Como se fosse dele, né? O Christian aí, campeão, hein? Então, o Luchasaurus encerra o reinado do Ward Law Pelo título da TNT Era meio que se imaginar Que haveria uma troca de campeão Nesse show aí De estreia, né? Pra dar meio que um recado Eu ainda não vi os números da audiência, tá? Vai demorar um pouquinho pra sair Pra ver quanto que foi Por ser show de estreia Provavelmente deve ter dado uma audiência boa Precisa ver se todos os sábados Vai conseguir ter uma audiência legal, né? Porque sábado tem uma concorrência gigantesca, né? Com várias outras coisas Não só com coisas pra assistir Como gente que quer sair mesmo Eu mesmo acho que nunca vou conseguir ver Um show da O Elite sábado à noite Porque ou vai ter pay-per-view da WWE, né? Ou vai ser o caso de eu querer sair Ou querer fazer alguma outra coisa, né? Você já tem que assistir o WWE Ali na segunda Na sexta Sábado também Aí zoa, né? Pra quem Já não saia pra ver o West Nas sextas-feiras Por causa do SmackDown E também vai fazer a mesma coisa Agora com a O Elite Acabou a vida social, né? De alguma galera aí A vida social da galera Vai ser tipo Sexta e sábado Assistindo o West De noite Isso quando não assiste outros esportes Também tipo futebol É isso, né? Bom A Saraya, gente Não esteve presente no show Apareceu ali a Toni Storm E a Ruby Soho E saiu relatos aí do Meltzer Que a Saraya está afastada Da O Elite Por tempo indeterminado Pois é Não foi dito O motivo Desse afastamento dela Se fosse lesão Eu acho que ele já Daria um anúncio, né? Sofreu uma lesão tal Por isso está afastada Porque não teria pra que Esconder que ela sofreu uma lesão Então Pode ter sido uma treta, hein? Pode ter sido uma treta aí Que a Saraya se meteu Né? Que a nossa querida Pace se meteu Era dito que realmente Estava marcado pra rolar Ela contra a Mercedes Né? A Sasha Banks Para o Forb Dendor Era um dos planos Porém Foram cancelados Em parte Por conta da Mercedes Não estar 100% fisicamente Até lá Talvez Por causa da lesão E também Agora por causa Do afastamento da Saraya O que mostra que Bom No mínimo Ela deve ficar fora Até do Forb Dendor E depois a gente vai ver Aí as razões, né? O que será Que aconteceu, meus amigos? O que será Que rolou aí? Eu sempre falei A Paige é perna A Paige é perna Meus amigos Não gosta de trabalhar Cuidado, né? Espero que não tenha nada A ver com a lesão Porque se for lesão Aí pode ser Má notícia, né? De que olha Talvez você não estava Tão pronto ainda Pra voltar aos rings E aí vai ter que ficar Um tempo ausente É frustrante Você voltar e tem que parar De novo Igual o Brian fez Aquela vez lá É frustrante, né? Então, veremos E tivemos O MC Punk Retornando, né? Como era de se esperar Ali Viu até com a camisetinha Da cachorrinha dele lá Que se meteu na confusão No passado No All Out É E como era de se esperar Ele faria ali Uma espécie de pipe bomb Ele faria várias indiretas Antes de estar lutando E aí Ele disse algumas coisas aqui Que eu tenho separado É Se vocês querem ver A promo dele Legendada Bonitinha Provavelmente o Zueira of WWE Vai postar lá No Instagram dele O canal dele Vão lá seguir ele Que em breve Ele posta lá E posta completo, viu? Não vai postar Parte 1, 2, 3 Não, posta inteiro, irmão Deixa de ser preguiçoso Mas, ó Seguinte É Aí ele Pegou o microfone E falou que primeiramente Ele agradece ali Aos fãs Presentes na arena, né? Lembrando Ele estava em Chicago E aí o público começou A gritar Fuck Elite, né? E ele foi e disse ali Que graças a eles ali Que ele consegue Continuar entregando aí Esses shows Continuar presente aí No mundo do wrestling, né? Então ele elogia aí Que a carreira dele Só existe por causa dos fãs E aí Ele vai e fala Bom, mas eu sei Que também tem muita gente Que está me assistindo Que está por aqui Talvez Que me odeia E faz parte Eu não ligo Eu gosto das reações Seja as coisas que não gostam de mim Ou as coisas que gostam de mim E eu sei que eu me odeio Porque eu falo a verdade E a verdade dói Então Eu compreendo total Aí ele foi e disse também Lá que o Davis Aslave Sabe como que ele me chama? De Big Phil Sabe por que ele me chama De Big Phil? Porque ele sabe Que eu sou uma pessoa genuína A única nessa indústria E não Um E aí ele usou Um termo lá Para os Young Bucks Ele fala Bucks Bucks Alguma coisa Bucks qualquer Eu não entendi o termo Ninguém traduziu direito Até agora também Bando de preguiços Nessa IWC também Pelo amor de Deus E aí Enfim Davis Aslave Para quem não sabe É o novo CEO Da nossa Warner Que é dona de Tudo aí em geral As transmissões da O Elite Por exemplo Que por sinal O filme do Flash O que é isso? Brincadeira Disse o comics Brincadeira Que lixo Mas voltando Ele foi e disse Que se tem alguém Também esperando Ele dar algum Período de desculpas Então ele pede desculpas Para essas virgens Ofendidas De ele ter Mexido muito Com o coraçãozinho Delas Enfim E aí então Com o público gritando Foda-se Elite Ali Fuck Elite Ele vai E sugere também Que ele Está querendo O título mundial De novo Até porque Era dele Antes de ele Se lesionar E que Ele só vai Parar de lutar Só vai sair Do wrestling Quando aparecer Alguém Tão bom Quanto ele Que consiga Jogar ele para fora Quando alguém Tiver aí O merecimento De ocupar o lugar dele E aí Enfim Depois vocês vejam Legendado melhorzinho Eu só anotei Algumas coisinhas Mas ele deu Várias indiretinhas Foi lá Para um combate Depois de equipes E aí Ele teve Essa encarada Com o Sabo Adjou E aí O pessoal Claro que Lembrou Foram duas lutas Clássicas Uma Cinco estrelas Na Ring of Order Muitos anos atrás Uns 15 16 anos atrás E aí os dois Se reencontrando agora Que cena Meus amigos Que cena Vitória dele Junto com a FTR Como era de se esperar Vou falar para vocês Eu gostei Eu gostei Eu acho que isso aí É um puro suco de simpank De sinceridade Indireta Ou direta mesmo Provocação É falar Sem medo Eu só não gostei Do negócio de Eu agradeço vocês Não precisava fazer isso Não precisava fazer isso É você querer comprar fã Mas o resto Tem que ser assim mesmo Estilo Honda A Honda também fez uma dessas Quer saber Eu não vou tentar agradar ninguém Vou falar o que eu penso E já era E é isso Ajo como você mesmo Acho que isso Tem muita gente falando assim Como é que a Elite Vai conseguir administrar Esse vestiário Obrigado Cara eu acho que pelo contrário Isso vai ser bom para a Elite Porque agora como tem dois shows E está dividido Um roster na Elite E o outro no Collison É muito bom Porque um show Vai concorrer com o outro A Elite não conseguiu Concorrer com a WWE Isso ficou claro nas audiências Então já que eles não dão conta De concorrer com a WWE Eles podem concorrer com eles mesmos Concorre aí A Elite Dynamite Contra a Elite Collison E aí você não pode falar algo aqui No Dynamite Os bunks vão responder Com alguma provocação Igual fizeram Quando apareceram no Dynamite Aquela vez lá Se não me engano foi em Chicago Fazendo várias provocações ao punk Aí na próxima O punk A FDR pode mandar outra provocação É outro show responder de novo Um show vai concorrendo com o outro Assim E a empresa ganha Porque os shows são dela Então essas indiretas Podem funcionar Não vai ter problema de backstage Porque estão em dias diferentes Eles vestiários diferentes Então Isso pode ser interessante Isso pode ser muito bom aí Para a Elite em si E os bunks tinham que ouvir Os caras da Elite tinham que ouvir Algumas verdades também Esses caras são muito folgados Só o punk vinha recebendo Ataques deles Então Que agora Os dois aí Se engulam o outro Isso aí Trouxe entretenimento E o bom é que Dia de domingo Quase não tinha notícia Agora com os shows da Elite No sábado Sempre vai ter notícia no domingo Então um abraço Até a próxima Até a próxima